Fala galera, Dordinho Gosson, isso tudo jóia pessoal? Pessoal, hoje é o momento esperado por muitos criadores, que está todo mundo sempre perguntando para a gente E hoje eu vou estar vermifugando o meu plantel, tá? A gente está aí em semana de lua cheia Então aquilo que eu falei para vocês, tá? Eu gosto muito de estar vermifugando nessa época o meu plantel, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço com um dos pássaros, tá? Só para você aí que não tem ainda muita afinidade ou muita experiência com relação à criação de pássaros A maioria dos criadores às vezes já conhecem o método Mas eu vou estar passando para vocês aí, principalmente os principiantes, pessoas que ainda não fizeram vermifugação Como você pode fazer a vermifugação utilizando no caso o vermífugo que eu uso aqui No meu plantel, que é o avitrim vermifugo, tá? Tem diversos vermífugos no mercado E cada um, logicamente, devido à bula Tem a sua quantidade e forma de administrar para a ave, beleza? Então vamos lá Eu vou oferecer aqui para um dos pássaros meus, tá? Deixa eu só pegar aqui o... Eu deixei ele aqui no jeito Ah, tá ali, tá? Tá meio ainda... Só pegar o bebedouro, eu já deixei no jeito porque... Estou sozinho aqui hoje, então... Fica meio difícil fazer tudo, né? Segurar a câmera, filmar, mostrar e etc, tá? Então... Mas basicamente é isso daqui que vocês vão fazer, tá? Ó, observe aí Bebedor de 50 ml, tá? Ó, vocês estão vendo aqui Tá? Eu costumo colocar até esse tanto de água aqui, tá? No bebedor de 50 ml, ó Tá? Eu não coloco cheio Tá? Isso aqui Tá bom? Vem aqui Chacoalha bastante, tá? Abri aqui para entrar uma luminosidade melhor Chacoalha bem aqui, ó O vidrinho, tá? Deixa eu mudar de lugar aqui Que eu estou achando que está muito escuro aqui Deixa eu botar aqui em cima da gaiola mesmo Vamos ver se não cai, né? Aí cai o bebedor e já era Então, ó Tá aqui, ó Esse daqui que eu utilizo Que é o vitrinho vermífugo, tá? Ó, tá? Cor velha Chacoalha bastante Vou abrir o vermífugo, tá? Vou forçar aqui Que ele é novo, né? Ó, vou colocar cinco gotas, tá? Em 50 ml Então, vamos lá, ó Você acompanha aí, ó Vai Uma Duas Três Quatro Cinco Opa, uma caiu aqui fora, pessoal Estou errando a mão aqui Duas caiu fora, na verdade, tá? Então, vamos lá Cinco gotas Só fechar aqui Colocar aqui Dá uma limpadinha Vou dar uma pausinha aqui Que eu preciso de fechar o bebedor Tá? E aí, eu já volto Pera aí Bom, tá aí, pessoal Tá? Coloquei aqui, ó Fechei o bebedor Então, ele fica dessa forma, tá? No momento, ele não decanta tanto Então, o que a gente faz? A gente começa, né? Você pode mexer aí na sua casa, tá? Eu vou ter que Fazer dessa forma aqui Porque eu tô Sozinho, tá? Então, ó Eu vou chacoalhar aqui Pra ele ficar homogêneo, tá? E assim que eu acabar Eu já mostro pra vocês Pera aí Olha aí, pessoal, tá? Então, eu misturei ele bastante Pra ele ficar homogêneo E não ficar Decantado, tá? Ele é um vermífugo Ele costuma decantar De um dia pro outro Então, todo dia de manhã Você pega o bebedor Tá? E vai Mexer novamente essa água Tá bom? Um pouquinho de resquício De próprios ali Que às vezes eu coloco Outra coisa Observação interessante Eu não gosto, tá? De estar colocando Num pote, por exemplo, grande Eu tenho lá Sei lá 20 gaiolas Aí eu conto 50 ml Junto tudo na água Na mesma água E pingo a quantidade Por quê? Porque exatamente Pelo fato dele decantar Às vezes, tá? Só de você Estar passando De uma gaiola pra outra As partículas decantam E aí você não garante Que vai ter uma quantidade Correta Do vermífugo Em 50 ml Tá? Então Eu prefiro fazer Bebedor a bebedor Tá? Esse processo aqui Tá bom? Lembrando vocês Que essa água aqui Ela pode ficar Até 72 horas Dentro da gaiola Então Agora no inverno Pelo menos Os meus pássaros Aqui já mudaram Pena Mudaram o bico Não estão Molhando Ração Nem fazendo Tanta sujeira Nada Então Eu coloco Essa água aqui Tá? E vou Deixar Você conta Da hora Que você colocou 72 horas Tá? Após isso Você pode tirar Lembrando Não fornecer Legumes Não fornecer Verdura Nada São 3 dias Apenas Onde o seu pássaro Vai ter a única Fonte de umidade Ou seja De bebida Essa água Medicada Com o vermífugo Beleza? Após isso Você Já está com o seu pássaro Vermifugado Tem criador Que gosta de repetir Depois de 15 dias Eu não repito Tá? Eu dou uma dose única Todos os anos Para o meu plantel E é esse o manejo Que eu faço Beleza? Então vou colocar aqui Para vocês Eu vou dar aqui Para a minha feminha Tá? Olha lá Menina Tá? Então aí Bicharada Já tudo mudou Pena Tudo bonito De pena Tá? E agora Eu vou dar Para todo o plantel Essa medicação Beleza? Então Fica O vídeo de hoje Vermifugação Do plantel E eu acho Que é só Espero que eu tenha Esclarecido Para vocês Toda dúvida Que vocês tem Às vezes A respeito Da vermifugação Quem tiver Alguma dúvida Específica É só colocar Nos comentários Do vídeo Que a gente Está sempre Respondendo A vocês Tá? Aproveitando E mostrar O score corporal Dos trinca-ferros O pessoal perguntou Um inscrito No nosso canal Fez um comentário Porque a Alcon Ela Preconiza Que a Alcon Top Life Deve ser apenas Fornecida Para o pássaro Por exemplo Em épocas De reprodução E época também De muda de penas E convalescência Tá? E eu falei Para eles Que a minha experiência Há 12 anos Oferecendo essa ração Para os trinca-ferros É muito boa E eu não tenho Problema de obesidade Tá? Então vou mostrar Para vocês aqui Filhote meu Tá? Vem aqui Olha só Pessoal Deixa eu só Tocar ele aqui Para ele poder Subir para cima Vem aqui menino Vamos ver Se ele vai Querer sair Esse filhote Aqui já está Com mais ou menos 6 meses Tá? Vou só fechar Aqui a porta Caso ele esteja voando Eu não vou ter Problema dele Ir para fora Tá? Às vezes Eu costumo Tirar ele Da gaiola Vem aqui Vem aqui Vem aqui Com o pai Vem Vai ficar querendo Bicar Vem aqui Olha lá Pessoal É isso que eu quero Mostrar para vocês Tá? Olha o score corporal Do passarinho Olha que coisa linda Não tem problema Nenhum aqui De obesidade Tá? Esse aqui É aquele lá Que deu probleminha No pezinho Quando era filhote Tá? Mas olha só O score corporal dele Tá? Precisa de colocar Eles quebram Um pouco o rabo Porque São novão Eles ainda gostam De ficar brincando No chão Etc Mas é normal Tá? Isso daí Em relação a isso daí Não tem problema Mas olha só O passarinho Tá em perfeita Saúde Tá? Não tem nada De gordura Aqui Tá? Peso normal Score corporal Normal Tem o outro Filhote aqui Também Tá? Vem Mostrar aqui Para vocês Olha só Que beleza Que tá Quer ver? Vou aí no colheiro Meu filho Preciso mostrar O C Para a turma Sai Sai Olha lá Pessoal Olha que mansinho Que fica Olha que beleza Tá? Fica meio Cismadão Né? No caso do celular E etc Mas olha que beleza De trinca Tá? Tá comendo aqui Eu coloquei uma bananinha Para eles hoje Olha esse corpo corporal Do trinca ferro Tá? Perfeito Tá vendo? Tem nada de Olha lá De costa Aqui para vocês verem Tá? Né menino? Então a bicharada Tá perfeita Não tem ninguém Gordo Aqui no plantel Tá? Os outros Aqui também Para vocês Terem uma noção Ó Esse aqui é o pai Dos filhotes Tá? Que é o trincaféu Filhote E aí negão Olha só Tá? Ele tá Estufadinho Porque ele tá bravo Ele me vê Ele fica bravo Tá? Mas olha só Passarinho Nada de obesidade Tá? Ó outra fêmea Minha aqui Ó Tá? Olha lá Top life Coloquei banana Para eles hoje Tá? Essa daqui É a fêmea Aquela fêmea brava Tá? Olha só Que fêmea bonita Também Tá? Vai lá menina Pera aí Pera aí Não assusta não Tem que chegar devagarzinho Aqui Para não assustar Com a câmera Né? Vocês conseguirem Olha lá Olha que beleza O corpo Tá? É o Contop life Aqui Durante Todo ano Tá? 365 dias por ano É o Contop life Esse bicho Aqui é encardido Pessoal Dá o dedo Para ele O bicho arranca o dedo Fora Tá? Mas olha lá Ó Tá vendo? Ele tá meio estufadinho Que ele tá valente Tá? Mas o passarinho Tá em perfeita saúde Tá? Todos eles reproduzindo Do jeito que vocês Vem aí Tá? Então pode ficar tranquilo Tá? É uma ração Que eu aí garanto Para você Tá? Que você pode oferecer Durante todo o ano Não a super top life Tá? Lembrando A top life É diferente Uma da outra A super top life Realmente Ela vai engordar O seu pássaro Ela deve ser usada Em momentos realmente Ou de criação Ou para filhotes Tá? Quando você tá desmamando Filhote Beleza? Agora Para manejo O ano todo Não utilize Essa ração Que realmente Ela é muito forte Fechou? Um grande abraço Então pessoal Fiquem com Deus Não esqueça De deixar o seu like De curtir De compartilhar E também De deixar o seu comentário Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau